Muitas vezes é na infância que se aponta o que a gente realmente é. Um pequeno grande talento pronto pra despertar. Esse é o caso do Lindolf Bell. A arte de Lindolf Bell muda o jeito de fazer poesia e de mostrar poesia. Pro Lindolf Bell a poesia não pode ser elitista. Ela tem que ir pras praças, ruas. Ele quer tirar a poesia da gaveta. Sábado, 14 de setembro, 2 da tarde. Pequenos Grandes Talentos. Pequenos Grandes Talentos